Piro na minha chota e dosageiro na minha cara Piro na minha chota e dosageiro na minha cara Você taca boladão enquanto dulzça a faca Calma, respira, sei que sou perigosa Mas não fica nervosa e bota forte na minha chota Calma, respira, sei que sou perigosa Mas não fica nervoso e bota forte na minha chota No seu pau eu vou sentar no ritmo da cá No seu pau eu vou sentar no ritmo da cá Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão Aqui eu sento compressão, eu gosto de catucadão Mas comigo só vai rolar se você tiver pentão